Olá, é um prazer apresentar-vos o projeto de investigação Mapping Out, Portugal on the European Anti-Migrant Movements Map, financiado pelo Fundo de Relações Bilaterais, IEA Grants. O IEA Grants é um mecanismo financeiro plurianual através do qual a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega apoiam financeiramente os Estados-membros da União Europeia. O IEA Grants contribui para promover uma Europa mais igualitária, social e economicamente e dinamizar as relações bilaterais entre a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega e Portugal. Desde 1994, o programa IEA Grants patrocina iniciativas para apoiar o desenvolvimento econômico e social de Portugal. Meu nome é Thais França, sou investigadora integrada do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, Ciesa Esquité, do Esquité, Instituto Universitário de Lisboa e investigadora principal do projeto Mapping Out. O Mapping Out é uma iniciativa inovadora sobre discursos e movimentos opositores à imigração para Portugal. Teve início em 2021 e sua conclusão está prevista para o verão de 2023. Esta investigação faz parte de uma colaboração transnacional mais ampla, o projeto MAM, Mobilization Against Migration, liderado por Christian Berg-Haffekin, do Peace Research Institute Oslo, prio da Noruega. O MAM investiga as mobilizações anti-migração europeias na contemporaneidade, mais especificamente na Alemanha, Itália, Áustria e Reino Unido. O projeto analisa dinâmicas transnacionais dessas mobilizações e seu impacto sobre as agendas nacionais em relação à migração. Com o apoio financeiro do E.A. Grant, foi impossível incorporar o caso português a esta análise. Mapping Out justifica-se pela crescente visibilidade de discursos e mobilizações em oposição à migração em Portugal. A narrativa bem construída sobre Portugal como uma sociedade não racista reforça a ideia de que mobilizações contrárias à imigração são inexistentes no país. Contudo, cada vez mais, discursos que questionam a vinda de imigrantes para Portugal têm crescido. Neste contexto, Mapping Out analisa como estes discursos e mobilizações têm vindo a desenvolver-se no país, assim como as relações transnacionais entre movimentos opositores à imigração, as estratégias e as campanhas através das fronteiras. Portanto, o projeto dedica-se a investigar os resultados destas colaborações nas políticas migratórias nacionais. Neste contexto, o enfoque analítico do Mapping Out alinha-se com aquele do MAM em uma perspectiva tríplice, examinando a interação entre movimentos, suas formas e consequências, o enquadramento destas mobilizações, seus fundamentos políticos e ideológicos e os resultados, nomeadamente o impacto sobre as políticas migratórias. Mapping Out procura fornecer recomendações para políticas baseadas em evidências e facilitar a conexão entre a investigação e a prática no campo da governança da migração. Além disso, como os estudos sobre movimentos resistentes à imigração em Portugal são escassos, o projeto abre um novo campo de investigação na Academia Portuguesa. Mapping Out estabelece, portanto, uma colaboração vibrante e autossustentável entre o CIES-Squité e o Prio Noruega, contribuindo para dinamizar a parceria acadêmica entre Portugal e Noruega. Para garantir a transferência de conhecimento entre a comunidade acadêmica portuguesa e norueguesa, a divulgação bilateral dos resultados e fomentar a colaboração futura entre as duas instituições parceiras no projeto, as seguintes atividades-chave estão planeadas. Duas visitas de estudo à Noruega por parte da equipa portuguesa. Uma sessão de treinamento para estudantes de doutoramento, organizada em Portugal pela equipe norueguesa. Uma sessão de policy briefing em Portugal, com decisores políticos e especialistas na área das migrações, levada a cabo pelas duas equipas. Uma conferência final em Portugal, com a participação dos membros da equipa portuguesa e norueguesa. Acompanhe o projeto através do nosso site e nas redes sociais. 很多 voto da我 Kız Fan lowered�pa do nosso site e nas redes sociais. Quebra a coordenação do meu dia e nas redes sociais? Muito bem tempo. Obrigado.